Música Sei que muitas são as provações Que eu tento te desanimar Te faz perder a esperança De tua vitória alcançar Não desista, meu irmão, não tem mais Pois a tua hora breve vai chegar No deserto é mesmo assim Mas só passa por ele Quem Deus quer usar Você é o escolhido, meu irmão, não tem mais Isso é só uma prova e breve vai passar Levante a cabeça, enxugue as tuas lágrimas Meu Deus vai te honrar Mesmo pelo vale, glorifique a Deus Ele quem contempla todos os sonhos seus Veja pela fé agora a tua vitória Você venceu É vitória, 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 vitória Meu irmão, contempla agora Já chegou a tua hora É vitória É vitória, 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 vitória Vitória, meu irmão, contempla agora Já chegou a tua hora A hora da vitória É vitória, 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 vitória É vitória, 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 vitória É vitória, 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 meu irmão, contempla agora Já chegou a tua hora É vitória É vitória, 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 vitória Meu irmão, contempla agora Já chegou a tua hora É vitória, 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 vitória Meu irmão, contempla agora Já chegou a tua hora É vitória É vitória É vitória, 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 vitória Meu irmão, contempla agora Já chegou a tua hora A hora da vitória Meu irmão, contempla agora Já chegou a tua hora A hora da vitória É 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 vitória